E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só a notícia do momento agora, da separação de Zé Neto e Cristiano, que é anunciada e vem seguido da mensagem Desgaste. Vejam só, antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like, ele é sempre muito importante, tá bom? Olha só, a dupla Zé Neto e Cristiano voltou a dar o que falar na web. Bom, o motivo? Uma previsão, mais do que polêmica, dada por Érica Dias, envolvendo a dupla sertaneja de grande sucesso. Bom, segundo a página Movimento Country, a sensitiva Érica Dias que previu como serão os próximos meses da dupla e deixou claro que eles podem se separar em breve e a qualquer momento. Será mesmo? Bom, a novidade acabou chocando os fãs da dupla sertaneja, que está viralizando na web. Sobre Zé Neto e Cristiano, está mostrando uma situação delicada com algumas complicações, algum esgotamento, mostra um afastamento, uma dupla com grandes energias, porém, com algumas lutas. Mostra essa dupla recebendo convites, porém, mostra algo relacionado a sacrifício, algo relacionado a propostas, a mudanças sobre vocês. Vejam só, em seguida, Érica ainda enfatizou que a luta e o desgaste, o choro e as lágrimas acontecerão. Caminhos difíceis e complicados, parece que as coisas estão ancoradas entre vocês. Mostra também, passando por algumas situações, um esgotamento, até mesmo ao lado espiritual. Cuidado com infecções generalizadas e pâncreas. Olha aí, ela dá várias orientações também. Assim, a notícia rapidamente se viralizou na internet e rendeu muitos comentários na web, de modo com que os fãs enfatizaram que estão torcendo para que Zé Neto e Cristiano consigam superar todos os desafios. Olha aí, galerinha. E você, o que acha? Será mesmo que Zé Neto e Cristiano vai acabar esse ano? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado pelo carinho que vocês têm, pelo amor que vocês fazem. Obrigado do fundo do meu coração. Eu, Flávio Cê, eu dei esse projeto, cara, eu conversei...